Tem a resposta ali, já não se foi, né? Ah, não tem nada ainda, até a hora que eu der um cabelo aqui. Ah, não, não, né? Ah, não! Passou da conta E me tirou do sério Você fez poderá-me a camisa Também foi a... Hoje eu tirei a prova Hoje eu saí pra rua Hoje eu dividi A minha vida é sua Não dá mais Não valeu Dessa vez Você me perdeu Deixa a mala pronta Arrume a sua roupa Pode ir embora Que eu arranjo outra Eu tô falando sério Não pode acreditar Sabendo que eu tenho razão Por que que eu vou chorar Deixa a mala pronta Nossa, mãe, tá doendo o vinho Tá doendo Falei que era pra ver com ela Não, não, não Não valeu Não valeu Você me perdeu Deixa a mala pronta Deixa a mala pronta Arrume a sua roupa Pode ir embora Que eu arranjo outra Eu tô falando sério Pode acreditar Sabendo que eu tenho razão Por que que eu vou chorar Não valeu Eu tô falando sério Eu tô falando sério Eu tô falando sério Não valeu Não valeu